Se tivesse um solo seria bem melhor, porque a gente não tá bolindo, tipo, tá avanço e a gente tá podendo dronar os cantos, tá uma porra pra entrar, velho. Do outro lado, do outro lado, do dentro do bombe, do bombe ali, tá aí também, tá aí também. Ele apareceu aqui, ele apareceu aqui, ele apareceu aí, exatamente aí, ele apareceu aí. Não sei, mas ele apareceu aí, ele apareceu sim, ele apareceu aqui, eu vi o braço dele. Na hora que você matou o sovo, ele apareceu exatamente aqui, em cima do bombe.